olá pessoal tudo bem nós estamos aí na série e meu primeiro iphone fim é dando dicas aí para as pessoas que estão começando agora com iphone tem algum tipo de dificuldade né você aí que tá com seu aparelho em mãos há pouco tempo enfim neste passo que era nesta neste vídeo quero mostrar para vocês como resetar ele como restaurar ele para o padrão de fábrica tá bom então você pega seu iphone aqui você desbloqueia ele você vai aqui ó tá nessa função ajustes você clicou em ajustes ele abre essa tela você vai aqui ó geral ó procure dentro dos ajustes geral aí você vai até aqui embaixo redefinido redefinido aí aqui tem ó redefinir todos os ajustes tá apagar conteúdo conteúdo e ajustes redefinido ajustes de rede tá então aqui tá tudo redefinir as opções mas esta segunda apagar conteúdo é aqui que você vai tá bom se você for aqui nessas outras opções não vai resetar o aparelho vai redefinir só os ajustes que você fez dentro dele no dia foi comprar um iphone de uma pessoa e não percebi isso aí ele tinha só pagar todos os ajustes volta para aquela tela inicial você pensa que está resetado quando você vai ativar ele vai lá pede a tua senha do do icloud no caso do antigo dono e você acaba se prejudicando tá bom então é aqui você vai apagar conteúdo e ajustar se for em outro pode te pedir algum tipo de senha não sei em qual qual o ios vai tá já enfim mas aqui vai pedir a senha do icloud uma vez só e você reseta o aparelho tá bom então segunda opção vai te pedir aquela senha de desbloqueio de tela tá você coloca aquela que você usa para desbloquear a tela do iphone tá você colocou lá apagar iphone tá apagar tá aqui ó você coloca a tua senha do icloud tá eu vou colocar aqui a senha que você usa para baixar apps enfim a senha que você usou para é criar o id apple tá ó coloquei a senha aqui ó tá ó coloquei a senha apagar e guarda ó tá vendo pessoal agora ele vai voltar no padrão de fábrica e quando ele é carregar toda esta barra aqui ele olá está resetando ele está limpando tudo e-mail fotos se você for por aquele passo pode ficar despreocupado que não vai ficar nada 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 no seu aparelho tá bom ó lá já resetou agora ele vai voltar para a tela inicial eu quero mostrar para vocês até o final para vocês verem como realmente resetou o aparelho o tá vindo para um segundo processo vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá iphone vamos lá rapidinho é que conforme o tanto de arquivo que você tem no aparelho é o tempo né que ele vai demorar ali para resetar para limpar para tirar tudo né mas aqui já já foi feito o processo se quiser finalizar o vídeo tudo bem mas eu quero ir até o final para mostrar para vocês realmente como ele volta para o padrão de fábrica ó tá vendo voltou para o padrão de fábrica aí aqui você começa a configurar tudo de novo tá bom resetado tá se você gostou desse vídeo se inscreve no meu canal tem várias dicas sobre iphone enfim tantos outros vídeos tá deixa um like ali e compartilha nos ajuda neste canal tá bom deus abençoe a todos se hoje não foi bom amanhã será melhor creia tá bom fiquem com deus